Clastinha ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Inter, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta ICBI, discutir e votar proposições da comissão. Projeto de Lei Complementar 3823 dispõe sob a limitação do crescimento anual de despesas primárias de Estado, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, 5º da Lei Complementar Federal 159, 19 de maio de 2017. Continua em discussão o projeto. Para discutir, deputada Leninha. Obrigada, presidente. Bom, eu também não voto na comissão, não dou cor em comissão nenhuma, pelo fato de estar na mesa, mas não poderia de dar minha contribuição nesse debate tão importante que há dias nós estamos fazendo aqui na Casa. Então, mais uma vez, parabenizar o nosso bloco, não só o nosso bloco, mas os parlamentares que claramente têm uma oposição contra o regime. E, é claro, também parabenizar a mobilização dos servidores, as entidades de classe, de representação, a sociedade, porque esse debate não interessa só à Assembleia, nós estamos falando de uma sociedade que vê uma ameaça concreta de destruição do serviço público. Nós não podemos ignorar que o regime compromete gravemente a saúde, a educação, a cultura, o ambiente, enfim, a segurança. E nós sabemos que o serviço público é feito de gente, são as pessoas que executam o serviço público. Por isso, a nossa defesa intransigente aos direitos conquistados ao longo dos anos pelas categorias dos servidores públicos municipais. E aqui nessa Casa, e hoje, mais de uma vez, repetidos os parlamentares, inclusive da base do governo, sabem o quanto constrangedor é chegar amanhã, nos próximos dias, para votar em primeiro turno o regime de recuperação fiscal. Não é só constrangedor, mas, ao mesmo tempo, coloca os deputados na base numa situação extremamente delicada. A sociedade, as categorias estão acompanhando toda a reflexão e debate que temos feito nessa Casa. Portanto, o governador tem que parar de fazer política para questões eleitorais e partidárias e pensar na política do bem comum, que é a defesa do serviço público e dos servidores. Por isso, o governador tem que deixar a vaidade de lado e buscar a humildade para compreender que o contexto está muito favorável. Nós temos o presidente da República, nós temos o ministro da Economia, nós temos o presidente do Senado, o presidente desta Casa, pessoas que se movimentaram para achar soluções e alternativas que não sacrifiquem o serviço público e, muito menos, os servidores. Então, nós temos caminhos. Não é possível que a gente amanhã, no plenário, coloque em votação esse regime, mesmo sabendo que nós temos clareza da nossa posição, nós somos contra e vamos até o final com essa posição, entendendo que a gente vai ter, inclusive, parlamentares que vão aderir a esse nosso movimento contra o regime de recuperação fiscal. Então, por isso, nós estamos aqui, mais uma vez, os deputados da base, muito próximos ao governador, que insista, o governador tem que fazer plantão em Brasília, porque a solução não está aqui em Minas Gerais. A solução é negociar os juros dessa dívida, a solução é negociar essa dívida junto ao governo federal, é criar as condições para não estrangular a economia, mas, principalmente, para não destruir o serviço público e, muito menos, a carreira dos servidores. Então, a nossa defesa nessa casa continua cada vez mais firme, nós seguiremos unidos e irmanados junto com o movimento social organizado, com a sociedade de Minas Gerais e dizer que não dá mais para a gente sacrificar nove anos, mas sacrificar o serviço público. Afinal, o que a gente vem dizendo é que o serviço público é muito importante para as famílias mais pobres desse Estado, o serviço público é muito importante para a sobrevivência de uma classe trabalhadora que depende do Estado e das suas ações para poder garantir vida com dignidade. Por isso, nossa defesa em transigência aqui do serviço público e dos servidores permanece na medida em que a gente mantém horas e horas de debate, mas, acima de tudo, essa posição firme de não retroceder, de não recuar nenhum passo em relação ao regime. Por isso, o nosso bloco, junto com outros parlamentares, seguirá amanhã com essa posição e a gente espera muito que o governador, de fato, faça o mínimo de uma declaração, gente, dizer olha, eu errei. Viajei para a Ásia 20 dias enquanto o governo, a Assembleia discutiu o regime de recuperação fiscal. Olha, eu errei na estratégia. Inclusive, o Rodrigo Pacheco, o presidente da Assembleia, junto com outros políticos, começaram a abrir possibilidades de discutir um plano alternativo. Olha, eu estou disposto a, nesse plano alternativo, fazer todo o movimento necessário para o Supremo estender o prazo para o pagamento da dívida. Olha, eu estou disposto a abrir o diálogo para ver qual que é a proposta do plano de adesão que não mate o serviço público, que não mate os servidores públicos. Por isso, presidente, minha posição segue firme com o nosso bloco, segue firme com aqueles parlamentares que têm compromisso com a vida, com o serviço público e com os servidores. Muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha. Para discutir, deputado Leleco. A reunião está suspensa, gente? Não, estou com problema no painel. Deputados e deputadas, servidores públicos, lutadores, que aqui se encontram guerreiros. Gente, até resolveu o painel. Está marcando lá. O Zema conseguiu ressuscitar o defunto Aécio Neves. Ah, ele é o melhor que tem. Ele conseguiu fazer até Aécio Neves, o defunto político, ressuscitar. E o defunto político ousou, em poucas palavras, ele que conhece bem o que é da cano na dívida, em dizer que Zema nada fez. Pois bem, o Zema conseguiu alterar o calendário eleitoral, pulando as eleições de 2024 para 2026, lançando o Rodrigo Pacheco direto para o Palácio Tiradentes, porque ele agora é o candidato ao governador. Passou a ter liderança. Ele deixou o presidente da Assembleia, o Tadeuzinho, numa situação até mais confortável. Porque quando se vira presidente da Assembleia, espera-se que o presidente possa ser convidado por um trabalho que a gente espera fazer, inclusive começando pela derrota do regime, podendo ser até vice-governador em 2026. Eu estou falando de política, João. E por falar em João, e por falar em saudade, aquele discurso um pouco mais cedo do nosso querido João Magalhães, que teve aqui que dizer que uma questão de interpretação de texto, onde o Zema não teria atacado o Pacheco, infelizmente, o próprio Pacheco interpretou que era uma ofensa. Eu acabei de ler. O senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também interpretou... Eu não interpretei. Eu li a entrevista do governador. Está certo, João. Eu não interpretei. Não, porque isso aqui é um diálogo. E aqui não há nenhuma ofensa dirigida aos colegas, porque eu tenho certeza, nós precisamos do voto deles. voto do Dorgal, o seu voto, meu querido deputado, seu voto, meu querido deputado. Eu sei que é o Rafael, mas eu não quero comprometê-lo com a base, mas você quer que eu falo? O voto do deputado Rafael Martins vai ser salvo da bacia das almas. Sabe quando isso acontece? É quando tem um limbo, e aqui eu quero chamar a atenção para essa figura de linguagem que dialoga com os espíritas. É, quem está fazendo pressão. E eu acho que até as almas do purgatório já estão mandando recado. Já estão mandando recado para os deputados que para salvar a alma de vocês, vocês vão ter que ter a coragem de votar não ao regime de recuperação fiscal. Pois bem, quem nos acompanha nas redes, percebe, deputada Leninha, e foi muito importante a sua vinda, para poder aqui dizer que mesmo não podendo votar nas comissões pela condição que lhe confere ter sido eleita vice-presidente da Assembleia Legislativa ou vice-presidenta, como preferir, mas veio aqui se manifestar, porque além da sua coerência e da sua história, o povo exige que a gente também se posicione. Portanto, o deputado Dorgal, o deputado Rafael Martins, nosso querido deputado Zé Guilherme, até o João Magalhães, que está na difícil tarefa de ser líder do governo nesta casa. Mas, pelo respeito que lhe confere, eu acabei de ler que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, teve a mesma interpretação de todos nós, da ofensa a ele dirigida pelo governador pequeno de Minas Gerais. Eu quero passar aqui, então, para duas outras reflexões. A segunda reflexão, que lógico, vem desta apoteose do fato do Zema ter ressuscitado Aécio, do fato do Zema ter lançado já, acabou com a vida do vice-governador. O vice-governador, que estava querendo ser chamado professor para tentar ser o sucessor de Zema, acabou, porque ele foi diminuído diante da arrogância de Zema. Ele que disse ter ido à Brasília diversas vezes tratar do regime de recuperação fiscal e que nada trouxe das suas idas e vindas, ele acabou sendo desmerecido pelo governador. Porque o governador, com medo de Lula, como se Lula mordesse, ele, quando Lula disse que vinha em Minas, um pouco antes da cirurgia do quadril, o Zema fugiu. Logo depois, capinou no cerrado, é assim que a gente fala aqui. Logo depois, o Zema pede licença para poder não tratar o assunto regime de recuperação fiscal, estava no meio da viagem, deputada Beatriz, quando nós fomos surpreendidos aqui com um pedido, que é um ato formal, que o governo resolveu largar o pessoal vindo no avião lá da China e resolveu lá ficar passeando numa tal cidade, que é um shopping. Segundo nos contou um deputado da casa, é um lugar que tem 380 mil lojas. Dizem que o Zema passeou naquele trem tudo lá. Foi de ônibus, de sapatênis, foi comer pastel, mas o medo de encontrar com o Lula fez o Zema falar até mandarim. E o Romeu, que passa lá pelas anedotas também, desta figura de linguagem de Romeu e Julieta, resolveu ir à Itália para atrasar mais ainda a sua chegada à Minas Gerais, Eduardo Lima. E eu estou contando isso aqui para um professor universitário. Eu quero dizer que o Zema, ele conseguiu criar uma cortina de fumaça. Nós que já o chamamos aqui de Robin Hood e as avessas, você se lembra? Quando o Zema veio aqui chamar alimentação de gato, de cachorro, dos animais de supérfluo, e ele queria fazer com que os pobres pagassem o imposto e os ricos ficassem, como ele deixou o Salim matar, nós o demos o apelido de Robin Hood e as avessas. Depois, nós também demos o apelido a ele de Cupim, que a tudo corrói, porque ele está tentando corroer a Semig, a Copasa, e o regime de recuperação fiscal acabou sendo dividido em dois aqui na casa. É por isso que a gente está discutindo aqui, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esta questão dos limites de teto, que respondem à grande pergunta que nós temos debatido. que quer dizer que não haverá concurso novo, que não haverá nomeação dos concursados e que não haverá o aumento de salário, que é justo e é por lei, dos servidores em curso e de carreira. Portanto, é óbvio que nós já sabemos fazer a interpretação desta história. Aqui no mural, para quem não está acompanhando, a gente tem ali o Sinjus na luta contra o regime de recuperação fiscal, ele diz assim, ó, numa frase simples, e que termina com um ponto de exclamação. Não a distribuição, destruição do serviço público. Aqui a gente tem mais uma faixa aqui sendo levantada. Com o RRF, Zema vai destruir Minas Gerais. E isto porque a gente não quer considerar que ele já destruiu. Aqui também tem um celular, que está bacana esse negócio agora. A gente vai lendo a mensagem. Você sabe quem quer o fim dos servidores, aquele dos serviços públicos? É aquele, gente, que trouxe para casa um projeto de lei que a gente já deu apelido lá no início, que era regime de morte ao servidor. Aqui estão também diversas categorias representando o Sindhute aqui na luta, o Sinjus, o Sejusmig, tanto são aqui os trabalhadores, a CUT, até o sindicato dos bancários. Eu quero lembrar que os bancários, não é isso, Denise Romano? Estiveram aqui na porta, eles que não são hoje afetados ao serviço público, porque já sofreram no passado, quando deixaram de ser servidores públicos e hoje pertencem à iniciativa privada. Estiveram aqui solidários, em luta, sabedores que são que o regime de recuperação fiscal nada mais é que um luxo, um capricho de Zema. Eu quero dizer, então, partindo aqui para esta conclusão, que um político, quando ele é extremamente vaidoso, e é o nosso caso, nós temos um governador vaidoso, que ele tem tanto medo de tratar da sua vaidade, que prefere fingir ser humilde, usando um uniforme dos servidores que ele paga mal, eu estou falando das lojas Zema. Quando ele entra no Estado, ele copia, ou seja, ele era uma cópia de Xerox mal feita de Bolsonaro. Agora, ele é o próprio Xerox em andamento daquilo que é a destruição deste, que é também a gestão que nós temos no Estado. Eu estou aqui falando de política, não nego política para fazer política, portanto, vim aqui ao solicitar a fala ao presidente para podermos dizer com a linguagem mais popular possível que quem hoje não sustenta a possibilidade desta imagem de simples, que é um grande arrogante, afinal, ele conseguiu fazer com que uma outra figura de linguagem muito comum entre nós pudesse ser fisicamente representada por ele. É o lobo vestido em peles de cordeiro. O Zema faz cara de bonitinho, de bonzinho, que veste simples, quando é um sujeito do mal, com o e com ele. Porque ele consegue a façanha de não ter espírito, de não ter alma, e ele consegue a façanha do mau caratismo, de colocar os deputados aqui, diante de uma questão muito grave, tendo que votar num regime de recuperação fiscal, que ele mesmo já declarou que não é a melhor solução, porque não traz solução. Então, é diante do fato de alguém que não conseguiu ter a humildade de perceber que os outros apresentaram proposta e que ele nada fez, que o desfecho trágico desta passagem do Zema pela Assembleia, ele disse que estava com saudades, ele não disse a verdade, eu que estou dizendo. Ele tinha pavor ao presidente da Assembleia que ocupava o cargo anterior, hoje, o conselheiro Tribunal de Contas do Estado, Agostinho Patrus. Ele tinha pavor de Agostinho Patrus. Agora, ele terá o pavor, com certeza, de toda a população de Minas Gerais, porque o trabalho iniciado pelo ex-presidente Agostinho Patrus, ele hoje é a condição para que os deputados mantenham aqui na Assembleia Legislativa esta, que é a mais importante tarefa nossa, da Assembleia Legislativa de Minas, não ficar de joelhos diante de Zema e nem das emendas parlamentares, porque ele acha que governa o Estado de Minas apenas na relação das suas emendas, que ele hoje acha que vai limpar a cara daqueles que terão coragem de votar no regime de recuperação fiscal. Deputado Zé Guilherme, eu pedi para que pudesse fazer essa reflexão, porque nós estamos às vésperas do início da votação no plenário. E hoje nós temos a garantia de que o trabalho feito por todos os servidores, o trabalho feito pelos deputados do bloco, e reconhecendo o trabalho também aqui do deputado Sargento Rodrigues e de todos os outros que já declararam que não votarão neste regime de recuperação fiscal, dão conta de que a vitória política nós teremos no voto. E nós vamos derrotar o regime de recuperação fiscal, porque nós queremos ver se 26, se 27, se 28, ou qualquer outro número de deputados terá coragem de votar naquele plenário nesta proposta esdrúxula que barriga a dívida, que resolve o problema de Zema e que coloca o Estado de Minas Gerais na quebradeira e não na eficiência da propaganda de Zema. É por isso que, às vésperas desta votação, esta comissão virou, então, a última trincheira desta guerra. Obrigado. É porque eu estava tentando falar mais lentamente para ganhar tempo. Obrigado, João. João que canta Mercedes Sousa, bastante empenhado com a língua, que é aquela língua bonita espanhola, mas também domina bem o português. Essa trincheira, esta que é mais uma das batalhas que nós vamos vencer. Deputado Zé Guilherme, gostei da altivez com que o senhor me olhou agora. O senhor acredita nas palavras que eu disse. E eu tenho certeza que o senhor também vai ajudar para que amanhã, se ir a plenário para a votação, nós teremos uma vitória política, que também contará com o trabalho que os senhores fizeram. Inclusive, neste ambiente democrático, eu agradeço, porque nós tivemos aqui o direito à fala, pude fazer a defesa, trouxe aqui também os elementos que acho importante para o convencimento. Não é uma palavra aqui solta, como aqueles que fazem para as redes sociais. É um diálogo que acontece entre os servidores que vêm para a luta, entre os deputados que têm o direito ao voto, e entre a sabedoria daqueles que ainda vão poder resolver até amanhã. E, se Deus quiser, liberar o plenário para que a gente coloque projetos de lei importantes para o povo de Minas Gerais. Porque o projeto de regime de recuperação fiscal, ele não é importante para nós. E é claro que nós teremos também uma resposta do Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai estender o prazo para que Zema não passe a vergonha da votação que ele perderá na Assembleia. Eu não estou blefando, eu estou diante de uma constatação. Zema é o grande derrotado político desta corda que ele esticou demais e agora não sabe para que lado vai correr. Zema, não ao regime de recuperação fiscal. Deputados, tenham humildade e coragem de deixar a Assembleia mais forte depois desse amplo debate. O Bloco, Democracia e Luta e os deputados que já decidiram esperam também pela decisão honrosa e pela decisão sábia de vocês para que a gente derrote o regime de recuperação fiscal. Obrigado, presidente. Recebo 2.759 emendas e opino pela sua rejeição. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salvo emendas e destaques. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo as propostas de emenda, permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitar, se manifestem. Voto contra, presidente. Registra o meu voto contra, presidente. Aprovado o parecer. Registro meu protesto contra. Com os votos contrários, deputado professor Cleito, deputada Beatriz Serqueira. Sem voto, registo contra também, presidente. Propostas de emenda com opinião contrária. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda, permaneçam como se encontra. Os que desejam rejeitar as propostas, se manifestem. Está rejeitada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.